Você participaria, tipo, mano, do BBB mesmo, do começo ao fim ali, mano? Mano, eu posso ser bem sincero, mano. Com certeza. Eu acho que, pelo meme... Ele tá ali, ó, desesperado. Fala não, fala não, fala não. Eu acho que, mano, pelo meme... Assim, primeiro que eu participaria é superficial, né? Porque eu teria que botar minha mina aqui e ela explicaria as 200 milhões de razões pela qual eu não participaria, né? Mas, enfim, eu acho que, pelo meme, eu acho que eu participaria, mano. Caralho, que animal, velho. Tipo assim, porque eu fiz uma música pro BBB, né, mano? Fiz uma música que é engraçada pra caralho. Se você soubesse quem você é... Mas eu participaria com uma... Condição. É. Eu já sei qual que é a condição. Que eles colocassem minha música lá de intro, tá ligado? Porra. A música que eu fiz pra eles. Eu pensei que ia ser a condição de fumar umzinho lá dentro. Não. Porque, mano, veio o... Ah, não, se alguém meio aguentou, eu aguento, pô. Nossa. Isso é um corte. Isso é um corte. Não, se o Guimei aguentou, eu aguento, mano. Eu vou te falar, mano. Deu no meio. Eu conheci alguém que fumava mais que eu quando eu conheci o Guimei, mano. Mas tem uma amizade legal também, tá ligado? É, mano. A gente... Olha isso. Eu tô falando isso porque... Tipo, a gente já tava... A gente fez um som junto que tá em um disco meu e tudo mais. A gente acabou criando uma amizade, né, mano? E aí ele falou um dia... Mano, cola aqui em casa, vamos jogar um videogame, não sei o quê. Eu colei lá. Aí a gente foi bolar um, né? Pra jogar o videogame. Acabou que a gente ficou fumando até a hora de eu ir embora. E não jogou o videogame. Não jogou, mano? Não jogou, mano. Só dentro de gorila. Todas as vezes que a gente se trombou foi, mano, um atrás do outro, assim. A gente fez uns eventos juntos, né, mano? Mano, muito assim. E... Tipo, mano, era difícil. Você saiu voando de lá. Não, era difícil eu chegar num ponto assim que eu... Caralho, chega? Era muito difícil essa época, né? E com ele chegava nesse ponto, né? Tipo... Então se ele aguentou... Eu nem sei, mano. Eles devem ter liberado. Não libera, porque veio aqui o Gustavo Marcengo, que é o que participou da... Não foi dessa da outra edição? Na anterior, é. Ele pegou e falou, mano, que tem gente que meio que passa mal lá, mano. Por querer fumar mesmo, mano. Esse pá tem que tomar uns remedinhos, mano, pra ficar mais de boa. É, então se ele aguentou, mano, acho que eu... Não, o tabaco tem. Acho que eu aguentaria. Tabaco rola, cigarro, tabaco rola. Acho que eu aguentaria ficar sem... Tá ligado? Você aguentaria? Sabe qual seria o grande problema, mano? Qual o grande problema? É que, assim, hoje o pessoal que vai no BBB, né? Eles meio que estudam teatro, né? É, isso. É verdade. Eles estudam teatro, mano. Mano, você chega curatória lá, né, mano? Isso ia ser muito difícil pra mim, mano. Ele e o Chioc já falaram, mano, se você fosse... Porque o nosso som BBB estourou muito, né? Se você fosse pro BBB, acho que você seria cancelado na primeira semana, assim, mano. Eu fico entediado, eu quero zoar com todo mundo, mano. E ali não é um clima muito amigável, né? É que ali estão todos os olhos voltados pra aquele programa. E tem gente que enxerga o mundo de várias formas, né, cara? E tá todo mundo lá louco por um barraquinho. O que aconteceu? O que aconteceu aí, mano? Deu ruim aí? Deu ruim? A mensagem da minha mina. Participaria do BBB? Ai, já acabou. Deu ruim, cara. Deu ruim, cara. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Não, amor. Foi numa hipótese aqui muito superficial, assim, da... Caralho. Foi pra gerar corte só. Não, não. Só pra gerar corte. A gente combinou antes aqui. Que isso. Mas você não viu a parte que eu falei que você sentaria aqui do lado e explicaria o porquê de eu não ir, né? Pô, me defendam aí. É verdade, é verdade. Tá gravado, tá gravado. Só tem homem aqui, só tem homem aqui. Tá gravado que ele vai. Volta pra cá, Cante. Vai, 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 sai daqui, sai daqui, sai daqui. Segue, segue, segue. Vamos falar daqui. Vai, Cante, Cante, volta aqui.